Como aprender muito mais rápido qualquer coisa, qualquer conhecimento, qualquer habilidade com um único simples passo? Se prepara que nesse vídeo você vai aprender de forma rápida como você estampar no seu cérebro o que você deseja, o conhecimento que você deseja, a habilidade que você deseja para você prosperar na sua vida. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Rony Araújo, eu quero te explicar de forma rápida, de forma prática, como você pode gerar um entendimento, um aprendizado 5, 10, talvez 100 meses melhor do que a maioria das pessoas fazem. Eu quero que você entenda primeiramente que o nosso cérebro aprende por duas formas. A primeira é por repetição. Repetição, mais ou menos, dependendo do seu foco, da sua atenção, é uma forma de aprendizado. A segunda forma de aprendizado, e de longe, é a mais eficiente, é a emoção. Eventos de impacto emocional. Para para pensar numa coisa. As situações passadas da sua vida, que você mais se lembra, com mais detalhes, foram as situações onde você mais estava impactado emocionalmente. Seja uma situação boa, seja uma situação ruim, seja uma situação que você talvez não tão boa, talvez você já passando por problemas, enfim. Independente disso, você lembra com mais detalhes do seu passado, quando você estava impactado emocionalmente. Então, você entendendo esse conceito, por exemplo, você quer aprender inglês. Só que você faz diversas repetições de inglês, estuda horas, muito tempo, e não tem nada de errado nisso. Só que, se você deseja mais eficiência, partindo por esse pressuposto, da plasticidade neural que o nosso cérebro tem, você precisa aprender a gerar emoção naquele estudo, por exemplo. Por isso que muitas pessoas aprendem colocando músicas que as emocionam, ou de repente um filme em inglês que as emocionam, ou de repente elas estudam com uma pessoa de inglês que as emocionam, ou então elas têm a capacidade de ativar uma âncora e elas se sentem emocionadas. Você precisa aprender para colocar qualquer habilidade, qualquer conhecimento, qualquer coisa de forma prática que você ainda não saiba gerar emoção com aquilo. É capaz de, por exemplo, você fazer 10, 100 vezes repetidas uma coisa e você aprende ela. Ou também é possível você fazer uma vez ou duas, só que com impacto emocional e você ter o mesmo aprendizado. Eu não estou falando que você não deve estudar por repetição da forma lógica, não estou falando isso. Você deve. Só que, se você deseja tornar as coisas mais eficientes, poupar mais tempo e aprender mais consequentemente, precisa encontrar métodos, meios de você gerar emoção. Emoção no que você faz. Emoção nos seus estudos. Emoção nos seus aprendizados. Por que eu falo isso para você? Está vendo isso aqui? Isso aqui é um terço, talvez menos, dos livros, dos materiais que eu estudo. Se eu colocasse mais ali, poderia cair a minha estante. Mas como eu posso aprender a maioria desses materiais de forma tão intensa, de forma tão prática, estudando tanto, porque eu aprendi a gerar emoção nos meus estudos. Ativar âncoras e assim ter mais resultados. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu gostei. Compartilhe esse material para impactar mais pessoas. Assim a gente propaga o bem. Assim a gente expande o nosso trabalho. Deixe o seu comentário, a sua perspectiva, a sua dúvida que vai ser respondida com novas criações de vídeos. Busque sempre a sua maestria pessoal. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho